Lucas, estamos aqui na sala de aula e Lucas aqui que é aluno da escola técnica, né? Ele está fazendo o curso de eletrônica básica, eletricidade. Ele vai fazer hoje aqui umas experiências aqui com o circuito. Vamos lá, Lucas, vamos fazer o seguinte. Que circuito é esse que você vai estudar? Fala aí. É um circuito de 5 LEDs. 5 LEDs. Então em série é? Isso. Certo. O circuito está ligado no catodo, né? Então esse aí está o circuito em série, correto. E você também tem aí uma bateria, né? De quantos volts é essa bateria? Bateria de 9 volts. 9 volts. Olha o seguinte, Lucas. Vamos medir aí a tensão da bateria para a gente ver se essa bateria está normal, se não está. Você está selecionando o teste, né? Deixa eu ver aqui. Para quantos volts, Lucas? 20. 20. Na escala contínua. 20, porque tem que ser maior do que a bateria, né? De 9, né? 20. Então, tensão contínua. Essa da bateria, ela obtém aí a tensão contínua. O processo químico. Então, meça aí a tensão, Lucas, para a gente ver. Tem que respeitar a polaridade. Você vai botar a ponteira vermelha. Você tem que ligar. Tá. Vai fazer como? Ponteira aí. Certo. No negativo. Ponteira vermelha no positivo. Está dando 9 pontos. 9.23. Pronto. A bateria está boa. Dando mais de 9. Está bom. Isso. Jóia. Agora vamos fazer o seguinte, Lucas. Vamos. 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 Lucas, vai agora ligar a bateria nos elétricos para ver se eles acendem, né? Lucas, me diz. Estão acendendo todos eles, né? Isso. No circuito série. Está fraquinho. Enrola o fio, né? No circuito. Fica melhor. Pronto. Esse primeiro, ele é um modelo diferente. Ele acende mais forte até. É isso? Deixa eu ver. Todos estão acesos, né? Sim. Estão acesos, então. Mas é fraquinho. Esse primeiro é mais forte. O brilho dele é mais forte. Mas todos estão acesos. Certo, Lucas. Fala o seguinte, Lucas. Mede aí a DDP para ver a tensão que está chegando nesses LEDs, que é a DDP. A DDP, Lucas, é a diferença de potencial entre os dois pontos. Vai lá. Mede aí para a gente ver. Bota em, eu acho que em 2 volts. Porque ele está em 20, né? Bota em 2, porque vai ficar melhor. Vai lá. Mede aí para a gente ver. Olha, a DDP está dando quanto? Mas está em 2 miliampé, são o quê? 1,8. Vê no outro, no disjunto. Olha aí, ó. 1,8. 1,8 volts, cada um desses, né? Então é a DDP. Isso é a tensão que os LEDs estão... Não, consumir não. Recebendo. 1,8. Consumindo é corrente. Certo? Está aqui a escala para o pessoal. Vai.